Nesse exato momento, a gente vem, porque o Norte pode ser o nosso último picks e bans, a gente vem com o Team One contra a Rensga, os bans por enquanto, inclusive, Skit, vão se repetindo. Igualzinho, é a cópia, acho que vão ser os mesmos bans por tudo, a Rensga deixou de banir Ashe pra banir Renekton no segundo jogo, eles vão agora pro Graves, então o último ban deles que tá variando um pouquinho, que tá mudando alguma coisa, mas como um todo, a Team One principalmente, né, é o mesmo planejamento, agora eu quero ver o que eles fazem dentro de jogo, parece que vão apostar nessa Lux de novo, se for, eu não tenho nem resposta nem o que falar, porque o Jojo tá jogando muito bem contra essa Lux em situações que não era pra ele tá fazendo tanta coisa. E ainda virou um flex, né, Skit, porque pode aparecer uma Sona junto pra fazer a composição de Sona Lux, pode simplesmente aparecer como um suporte convencional pra alguma outra opção de atirador, a gente viu a Ashe no último jogo, mais uma vez a Rensga vai ter a possibilidade da Caitlyn e Morgana, funcionou muito bem, né, a gente tem que ressaltar aqui, no andamento do jogo, essa bot lane de Caitlyn e Morgana se sobressaiu em cima de Ashe e Lux por parte da equipe da One, mas a One tá confiante, tá realmente apostando que vai punir os erros da composição adversária, e também tem outras escolhas, pode mudar a selva, pode mudar principalmente o que aconteceu na rota do meio, acho que se existe uma adaptação da One pra essa partida de agora, é não ficar sofrendo tanto quanto o Black conseguiu impor sobre o Brucer no último jogo, então talvez modificar um pouco a escolha, um pouco mais de prioridade, pode fazer com que a One tente contestar e consiga até mesmo criar uma vantagem de early game, porque também é uma característica desse time, Skit, de ter essa vantagem e de fazer com que ela aconteça, mas tem o GP, né, o GP acaba trazendo pro scale o que a gente fala. Ah não, tá aí, já tá apelando o Sky Bart aqui, já puxou pro GP dele pra poder realmente crescer, pra poder ter esse scaling, o Black traz a Zoe de novo, mesmo já tendo um GP, eu gostaria de ver o Cork, do Brucer, não tanto pelo campeão, o campeão é bom, obviamente, mas ele é muito bom na matchup contra a Zoe, com o scaling que ele vai ter junto com o GP, você bota um castor pra jogar um pouco mais desse early game e fazer essa ponte, você consegue crescer no adversário, você consegue fazer o canhão, trocar com essa case, com dano mais alto, você tem acesso na backline com ela, no ultimate do GP, com o pacote, acaba com uma teamfight, poderia funcionar bem e dar um pouco mais essa variabilidade pra composição da Team One, criar o jogo por si e não depender do adversário. No entanto, o ponto importante é, os picks aqui da Rinsga, que eles estão repetindo, não demonstram um problema, os picks não foram um problema, a Rinsga pecou na execução, a ideia, a composição tava boa, a ideia foi bem feita, eles erraram na hora de finalizar, dá pra repetir o draft igualzinho e fazer melhor. Até porque, pra complementar o que você acabou de dizer, Skit, uma das coisas que a Rinsga se aproveitou muito pra fazer aquele setup de 1-3-1 ou do 2-2-1, conforme o V7 até mesmo chamou ali no momento, é que eles tinham muita vantagem no alcance, a Zoe é uma campeã de long range, a Caitlyn não precisa nem dizer, então a One sofreu bastante com o desenvolvimento da partida, justamente pra questão do alcance que a composição da Rinsga tem. Então eles não tinham como punir o 3, não tinham como tentar contestar uma duelista na rota lateral, não tinham como contestar essa Zoe que tava muito fora de controle, então quero ver o que a One vai fazer. O Cork, como você chamou, pode ser o nome, consegue brigar um pouco com essa questão da contestação do alcance, e a Rinsga quer de fato trabalhar essa rota lateral forte, parece um pick aqui que acho que não apareceu nessa temporada ainda, o Iorik, então o V7 que gosta de picks diferenciados, tem o Iorik aí. Apareceu no CBLOL, com o Tai trazendo, ele conseguindo encaixar, ele é muito bom contra o GP, porque o GP não tem como fugir, a laranja não faz nada contra o Iorik, o Iorik vai te prender na jaula e você não tem pra onde correr, ele vai lá, bota a jaula ativada, não, era o jogo errado, e bota a jaula em volta do adversário, e ele consegue controlar, deixar ele preso, o caçador pode chegar juntos tranquilamente também. Enquanto isso aparece um trundle e agora é a hora da verdade, aqui Dudu escolha do meio... Oi? Opa! Olha, interessante! Vlux speed! É, sim, essa bot lane, eles vão tentar contestar de fato, me lembro aqui de uma Cloud9 de muitos anos atrás, Skit, que adorava utilizar essa composição de Ash Zyra, era muito potencial, e circuitão é isso, circuitão é magia, circuitão é tirar coisa da manga mesmo, carta da manga, pra mostrar. E aí mais um, Caim aparecendo aqui por parte da equipe da Renzga, então, vão querer trabalhar nessa agressividade, vão querer montar de novo um setup bem poderoso nas rotas, o Caim faz uma sombra incrível, não é aqui um trocadilho com nenhuma das habilidades dele, ele faz uma sombra absurda quando um time consegue um setup de rotas laterais. É, mas se ele fizer talvez o Caim azul, o Caim assassino, ele roda o mapa em segundos, né? Então, eu acho legal o pessoal trazer esses caçadores mais assassinos, o pessoal tá se inspirando bastante no Kayle nesses últimos dias, né? Tivemos Evelyn no CBLOL, agora Caim no CD, num jogo que vale a vida da Renzga, o Erasus tá chamando a responsabilidade demais por aqui, V7. Olha, eu vou falar o seguinte, esse jogo é o tipo de jogo que eu gosto de ver, porque eu já falei, eu gosto dos piques diferentes, vocês já chamaram atenção, a gente conversou sobre isso, a Renzga errou na execução, se esse Caim for um pique de conforto do Erasus e ele chegar destruindo dentro do jogo, eu diria que numa situação extremista, aonde você tá no desespero, você tá naquela momento que você fala, mano, pelo amor de Deus, a gente precisa dessa vitória, a zona de conforto, o que você se sente à vontade, aquele campeão que você conhece cada detalhe, é o momento de aparecer. Então, essa composição da Renzga, ela fala muito sobre isso, na minha opinião. Do outro lado, tem essa LuxMid, eu já nem sei quando foi a última vez que eu vi uma LuxMid. Então, assim, vamos ver como é que vai chegar. Pra quem tá em casa agora, torcedores da One, os Golden Boys, um jogo separa vocês da grande final do circuitão, pra bater de frente com a Red. E do outro lado, do lado vermelho do nosso mapa, a Renzga, os Cowboys numa situação difícil, aonde o trem tá indo embora e eles vão precisar embarcar no último segundo. O Reverse Sweep, o sonho de vocês, está em jogo. Já prepara, Samu. Vamos lá, Skit, porque é Team One contra a Renzga. E também o Erasus, ele, como você falou, é um pique de conforto, é algo que ele gosta, que ele já trouxe competitivamente, que ele gostava no solo kill também. E quero ver como que ele vai se sair, como vai ser esse early game. Ele veio realmente pra snowballar aqui no Caim. Ele incorporou o solo kill e falou, vamos. Vamos no conforto total pra ver se dá certo. E é interessante, né, numa série como essa, uma vitória rápida, como tem um potencial a equipe da Renzga, então um snowball, um jogo rápido, pode resetar bastante de toda a questão que estávamos falando do mindset, de depois de vindo essas duas derrotas nessa MD5. Então é bem importante uma vitória, se conseguir uma vitória bem consistente aqui, reseta bastante a mentalidade da Renzga pra sequência dessa série. E olha, eu vou até adicionar uma coisa que a gente tem que ficar de olho pra essa partida, muito importante. Essa Lux indo agora pra rota do meio, significa que o combo da Lux com a centelha final, ele não vai fazer mais cosquinhas. Ele vai ser bem diferente agora. É final. Agora realmente acaba com o adversário. E é um pique legal, porque é um pique que trabalha na distância extrema contra a Zoe, pode punir o posicionamento dela de novo. Uma Lux bem posicionada, na hora que a Zoe vai pra cima, ela volta, prende ela e consegue virar mais dano. Então eu quero ver como que vai ser o matchup. O Jojo vai sair um pouco da rota, vai ganhando visão justamente do buff azul. O Erasus tá lá na rota do topo, eles já tiveram visão, já rolou ping pra cima dele. Acho que a minha grande curiosidade com esse Yorick é ver como é que ele vai aparecer no jogo. A gente conhece um Yorick à frente no jogo, enquanto ele explita o jogo. Porque ele coloca ali a Maiden e abraço, né? Sim, sim. Coloca a dama junto, não tem quem pare, um 2v1 na rota. E o Erasus já tá pro lado também pra criar vantagem. Ele sabe que é a importância dessa parte superior do mapa. Por isso que abaixo não tem pra onde ir. Já foi, tá lá. A vantagem é essa. E o nome é First Blood na mão do Erasus. Mais uma vez o early game. Então parece que a Rensga resetou bem depois do último jogo. Ok, deu errado, gente. A gente errou. Vamos resetar pro próximo jogo, próximo momento. Estão fazendo justamente isso. Vão tentar se recuperar. E esse Kain Snowballar é o que eles precisam mesmo. É o que eles querem, principalmente. O Sky Batch tá bem avançado. Não respeitou que o Trundle não tava naquela parte do mapa. Não controlou o Hill. Também não tiveram tracking do adversário. E acabaram tomando lance. Enquanto isso, o Will vai acabar roubando ali o buff do azul do Erasus. Ele pode até pra build azul. Mas o primeiro buff azul ele já foi embora. Inclusive o Will vai trabalhando ali já aquele aronguejo. O PBO e o Jojo mantém essa pressão na rota de baixo. Algo até difícil de ser feito contra uma Morgana Catelyn. E o jogo começa a delimitar um pouquinho. Ele começa a mostrar como é que vai ser daqui pra frente o Skit. Vai ser essa Rensga tentando voltar na raiz dela. Sendo agressiva nesse início de jogo. É que o dano da Zyra é muito mais frequente do que o Escudo Negro pode responder. Não é nem tanto pelo controle. Mas é o dano constante das plantinhas com o Q que vai atrapalhando. Que vai pokeando o adversário. Daí você pode ainda bater o controle. E você força a Morgana a ter que tomar uma decisão. Mas depois eu falo com ele o Erasus. Já foi na rota de baixo. A ligação das trevas acaba não pegando. Ele já solta o joinha. Vai acabar recuando. E na rota do topo. Kiari nesse início de jogo vai tendo dificuldade. Ele já chama ali os Gasparsinho. Mas não tá funcionando muito bem pra ele. Ele vai ser forçado aí a base. E usar esse teleporte provavelmente pra voltar pra rota. Pra não perder aqueles minas embaixo da torre. Enquanto isso eu fugindo do Black. Eles sabiam que o Erasus tava na rota inferior. Sabiam que o Iorik tava... Tinha voltado base resetado. Dava pro Randal ter dado uma mordida ali na Zoe. Um double buff já era o suficiente pra fazer ela recuar. Com a Lux chegando perto também. Mas rota inferior de novo. Já foi pra lá o Erasus. Ele ganha esse escudo. Mas como o Zirig não conseguiu garantir aquela ligação das trevas ali. Ele vai conseguir sair de boa. O One já reposiciona. Eles ainda tem aquele purificar. Tem o flash. Tem curar. Os feitiços de invocadores da One não foram gastos. Eu acho que esse é o grande ponto. Porque foram duas chegadas do Erasus que não foram efetivas. É um gank early game do... Do Kayn. Ele só quer estacar passiva mesmo. Pra encaixar um pouquinho de dano e ir embora. Se pegar um abate é lucro pra ele. Mas em grande parte ele tá pensando no scaling próprio. De conseguir acelerar um pouco mais essa transformação. Enquanto isso... Voltando no ponto de Zaira versus Morgana. A Morgana não pode ficar dando escudo pro dano da Zaira. Porque senão vai tomar o enraizamento. Então a Zaira vai lá pokeando, pokeando, pokeando. Na hora que a Morgana vacilar e acabar usando um escudo pra se proteger. Enraiza e consegue prender. E aí sim vem um dano pesado. Vai basicamente jogar ali. Eu gosto muito de falar sobre isso, né? Jogar no cooldown do adversário. A forçar justamente esses cooldowns. E olha o dano do Black pra cima do Bruce. O level 6 chegou. O Black já começou a mostrar queimando na rota do meio. O Zirig vinha fazendo essa rotação. Ele tem que tomar cuidado. O Will tá atrás dele ali. O Jojo e o Will já vão pra esse dragão. É a minha aquela ligação. Mas não vai dar em nada. E esse primeiro dragão do jogo. Como tá longe, inclusive o Erasus. Vai ficando aí de graça. Na mão da Team One. Vão levar o objetivo. A rota do meio agora. O Brucer. Ele tem que gastar o E pra farmar. Beleza, ok. Mas o Q tem que ficar na resposta da Zoe. Na hora que ela usar o ultimate pra ir pra cima. Se você estiver posicionado no ponto onde não tenha mais, né? De um minion na frente. Ele consegue responder e prender realmente a Zoe. Pra encaixar o dano. Se bobear, encaixar até o Q com a centeira final. Daí sim a gente vai ver um Burst Out. Olha, o próximo dragão é o dragão da montanha. Eu tô curioso pra gente observar qual vai ser o próximo dragão depois desse. Qual vai ser o dragão do nosso stack. Porque se for um dragão infernal com essas duas composições. Esse jogo ele vai esquentar muito na briga de objetivo neutro ali. Vai ser divertido. Imagina uma Zoe e uma Lux disputando o dragão infernal. Nossa senhora. É um passinho falso e alguém desaparece. Vai ser muito, muito, muito interessante ver se for pra isso realmente. E aquele early game tinha que encontrar alguma coisa do Erasus logo no início. Deu uma parada, deu uma calmada. Todo mundo farmando e todo mundo bem equiparado até agora. É um jogo calmo, né? Se a gente for parar pra ver, os dois times estão até mais tranquilos. Eu imaginei que o Erasus fosse tentar algum gank a mais ali naquela rota do topo. Que era agora, como também já tem a Dama de Ferro, ele começa a colocar pressão. Ele já garantiu inclusive a primeira barricada pra cima do Sky Bart. E olha só, vai acabar resetando aqui o Brucer. Ele já coloca essa pressão, vai fazer o Black perder Minions. Não, teve o teleporte ali pra poder voltar pra rota. Ok. É, faltou um Minionzinho ali que ele não pegou no Ultimate. E com isso deu espaço pro Black voltar justamente nele. E conseguir voltar pressionando a rota do meio. Mas tem o azul, o Brucer. Não vai precisar ele voltar à base, que é muito importante. Se ele voltasse agora seria péssimo. Realmente pra essa rota do meio, pro que ele já tava fazendo. Você repara que o farm tá indo bem pra essa Lux. Ah, 80, 40... Ah, 65 de farm, a diferença é bem grande. Lá em cima, na real, que a diferença de farm me deixa um pouco intrigado, né? Porque o Sky Bart tava com 61. Tava um pouco atrás ali o Kiari, na real, na hora que eu ia falar. Mas o Kiari agora sim tá conseguindo voltar. Esses primeiros levels do GP que ele tinha vantagem pra cima do Iori, que acabaram. Não, a tendência agora é o Kiari fazer exatamente isso que eu tô falando. É voltar bastante. E olha o Zirig no flash. Ligação das trevas, colocado. Foi enraizado, o Brucer tá pegando fogo. O Black chega junto, mas vai faltar dano pra gerar eliminação. O Black não teve realmente a sequência imediata com o Ki, com a estrela desviada pra conseguir o dano. Não tava na distância ideal, realmente, pra explodir seu adversário. Mas o Zirig chega bem. O Brucer, eu fiquei surpreso ali, não gastou o flash. Poderia ter utilizado muito antes. Não teria tomado dano, mas também ficaria muito mais frágil pra lances futuros. Preferiu contar com a falta de dano no adversário. Agora mantém o feitiço pra uma team fight se estourar, pro próximo dragão, principalmente. Ele vai ter pra poder se reposicionar e, quem sabe, fazer um lance mais importante. Olha, a minha curiosidade agora é pra onde o Erasus vai fazer esse setup com o Arauto. Porque ele pode fazer um setup bom pra Caitlyn. Ele pode soltar o Black no jogo, na rota do meio. E a outra opção seria acelerar o Kiari. E aí, acelerando o Kiari, o Sky Bart tá com GP. É mais pra late game. E o Kiari, com esse Ori, consegue trabalhar muito bem esse split. A gente vê de novo. Ele manda o Gasparzinho, ele manda a Dama de Ferro. Enquanto isso, as barricadas e a torre vão descendo. Assim, V7 é 110% o Kiari. O único lugar que você não usa esse Arauto pro Kiari é se você utilizar na rota do meio, na Hora do Dragão, pra servir de distração, pra conseguir levar esse objetivo. Fora isso, é no York. Ok, vamos ver então se o Erasus vai seguir a call. Ele tá indo base agora. A gente deve ver daqui a pouco ele voltando. E olha o Sky Bart como é que vai sendo punido. É muito chato jogar contra essa Dama. Exatamente por isso que ele voltou no farm. Porque chega num ponto que o GP tem que respeitar demais. Ele tem que recuar. Ele tem que jogar longe. Jogar basicamente do barril. Porque o York prende ele na jaula. Vira o dano e vai ganhando a troca. Eu ouso dizer que... Eu concordo com o Skitchler em relação ao Arauto. Mas eu ouso dizer que nem precisa soltar esse Arauto lá. Daqui a pouco o Kiari já deve conseguir a destruição dessa torre. O York é realmente muito chato nessa questão do push. O Erasus já tá fazendo o setup. E vão garantir a torre aqui de uma vez. De fato, habilitar o Kiari nesse jogo é o ponto-chave. Desde cedo já criar essa pressão na rota lateral. Quebrar um pouco dessa formação da One. E se aproveitar do alcance que a gente sente tão forte no momento. Olha só o As na manga. A vida do PBO foi nula. Teve um pilar do Will pra cima do Baidek. Mas tem a ult do Zirig. Ligação também pegando. Cupcake no pé. Vai dificultando a chegada da One. Lá em cima. Mesmo com o Skybar tentando fazer alguma coisa. O Erasus de sombra. Eles conseguem levar essa torre. A segunda torre também vai tomar uma cabeçada. Vai dificultar a vida do Skybar. Se cair, sai daqui, Skit. E é por isso que ele gasta tudo pra poder defender. Gasta o ultimate. Consegue limpar o GP. Consegue limpar relativamente fácil os minions. Principalmente quando tem esse ult. E vai voltando. Se mantendo no jogo. Mas o York, como a gente já sabe. Tá chegando cada vez mais perto do ponto que ele só atropela esse GP. Ele vai voltar à base agora. Se tiver. Não sei se ele já tem a força da trindade. Se ele guardou tudo isso. Imagino que é possível. É sim. Ainda mais com a primeira torre. Então o força da trindade já consegue mais esse recurso. E já chega no ponto que o Skybar talvez tenha que guivar mais uma torre também. Pelo menos a Team 1 vai levar mais um objetivo neutro. Vai levar esse segundo dragão que atrasa esse midgame da Rinsler. Enquanto isso, a nossa curiosidade vai ser sanada também. Que vai ser qual vai ser o dragão do stack. Vamos ver ali a parede. Vai ser o dragão das nuvens. O Summoner's Rift foi piedosa, Skit. Piedosa com essa série. Mas olha, ainda é legal pra Team 1 que assim, é divertido. Não é exatamente o mais importante do mundo. Mas pra Lux, você ter dois dragões das nuvens, ela ulta a cada 20 segundos. É legal. O seu conceito de legal, ele é muito unilateral, né? Pra quem tá contra a Lux, eu não acho muito bom não. Agora, de qualquer forma, a gente acompanha o resto do jogo. O Zirig vai abrindo visão um pouco tarde. O Jojo tava ali atrás, então ele vai conseguir limpar já essa sentinela. Fica um pouco mais tranquilo. E o jogo segue calmo, né? Eu acho que boa parte do jogo agora vai ser a gente prestar atenção nas movimentações e nos pushs do Kiari. Eu acho que é o cara que tá à frente, é o cara que consegue trabalhar essas side lanes e tentar movimentar alguma coisa. De novo, eu tive a Rensga executando bem, com uma boa composição, com a vantagem de early game. E você olha pra esse jogo e fala assim, nossa, a Rensga tá destruindo essa série, né? Olha esse early game de novo. Aí você olha pra cara 2x0 Team 1. Qual que é a expectativa e daqui a pouco eles vão cometer um erro e a time vai voltar no jogo. Cruel você. Mas, de qualquer forma, não muda o histórico, né? Que foi isso que aconteceu nos dois últimos jogos. E eu diria que pra esse semifinais do circuitão, no fim das contas, tá sendo meio que a base. Porque ontem foi a mesma coisa. Ganhou o early, perdeu o late. É, mais ou menos. E o Brucer agora? Foi pego. Vai ter a chegada do Caim. A lentidão aplicada. Tá lá o Zirig quem sai com essa eliminação. Ele não tinha pra onde correr ali o Brucer. Enquanto eles continuam pressionando a rota inferior, eles não viram o que aconteceu do outro lado? Viram. Então, por isso mesmo. Recurram. Vão embora dali. Tem que respeitar um pouco a rotação de todo mundo que tava chegando. Pelo menos já tinha um aqui. Galera tinha algumas barricadas. Conseguem um pouquinho de recurso. Mas, novamente, é um jogo em que a Rensga comanda as rotações. E tem as rotas com bastante vantagem. Olha, quem não tá tendo coisa dentro do jogo é o Will, né? Porque a partir do momento que o Kiara levou aquela torre na rota do topo, ele já levou o Sapo. Ele já levou o Buff do Azul. Tá levando agora os Lobos. Ele vai jogando nesse 2 contra 1 contra o Sky Bart. Se você contar com a Dama. As barricadas agora sim vão descendo. Você falou das barricadas na rota de baixo. Mas acabaram também não sendo tantas assim. E o PBO e o Juju conseguiram levar o time da Rensga. Começa a vir um pouquinho de vantagem. A gente vê aí no ouro 2 mil de vantagem. Acho que tá 12 minutos. Ok, tá bom. Ah, ótimo. 2 mil é uma vantagem muito boa. Assim, grande parte dela tá no Kiara. É a vantagem do Iorik, na vantagem da Rensga. Acho que tem um pouquinho também no Erasus ali. Que é o que ajudou ele a crescer. O resto do time tá piqui parado. Então, quem tem que criar é justamente o Kiara e o Erasus. Os dois que vão continuar indo pra cima do time adversário. Que vão continuar tentando snowballar o jogo o mais rápido possível. Teve visão já do Arauto por enquanto. O time da One vai ter a chegada do Kiara. Ele tentou posicionar a Dama no Pinstor. Acaba não conseguindo. Ela vem andando ali com muita calma. Mas o Erig está junto. O Black está junto. Não tem como contestar agora a Team One. E esse Arauto pode ser utilizado, guardado um pouquinho, pro próximo dragão. Pra tentar abrir vantagem. Pra que eles consigam pegar pelo menos o primeiro dragão deles aqui na série. É, eles que podem realmente aproveitar bastante. Também atrapalhar o stack adversário, né? Pra não deixar chegar no ponto de alma pro outro lado. Que pode ser uma condição legal de vitória. Se bem que nesse jogo, honestamente, com uma alma das lumes. Opa! Vamos ver aqui na rota do meio. Assim, ele flechou o Erig! Meu Deus! Tá lá, eliminação pra cima do Brucer. Mais um pick-off do Brucer saindo da sua própria rota. Vindo da rota do meio. Respeitou zero a onda de minions. Zero. Não tinha visão nenhuma de lá. Ele não tinha uma setinela avançada. E com isso foi pego o Erig. Skybart acabou ficando com fome. Foi pro Cupcake. Mas olha o Baidek. A Snamanga não foi dando o suficiente. O Skybart sai vivo. E ele foi com sede ao pote ali pra tentar tirar o Erig da jogada. Enquanto isso, na rota de baixo. Olha o Kiari. Já tem força na trindade. A Dama de Ferro tá no jogo. Ele simplesmente desceu a pá nessa torre. Já puxou. Meu amigo. A flecha de cristal agora pega. O foco é pra cima dele com a chegada do Will. Ele não vai conseguir tirar essas eliminações. A Dama ainda tenta fazer alguma coisa. Mas o Will busca o abate. Enquanto isso, o Brucer é numa situação delicadíssima, Brucer. De novo na base. Torre da rota do meio destruída. Eliminação pra cima do Brucer. A Rensga tá fazendo um terceiro jogo excelente. Olha, acho que a Rensga achou a resposta, V7. Você não tem como entregar a partida se você ganhar o jogo em 20 minutos. Honestamente, essa partida, eu vou me comprometer e falar. Não tem como a Rensga entregar. É um detalhe. É um detalhe que eu vou falar aqui agora, tá? Não, não. São 16 minutos de jogo e teve que ir 3 jogadores pra matar o Yorick. 16 minutos de jogo. Se isso não é um cenário de snowball, eu não sei o que é mais snowball. Porque a Wann teve que mandar 3 jogadores pra lidar com o Kiari. Quase eliminou ainda o Jojo naquela jogada. E com isso, abriu espaço no meio, abriu espaço no topo. Os dois arautos deram duas cabeçadas a favor da equipe da Rensga. O Gruntar tá sorrindo de orelha a orelha nesse momento. Então, é um snowball. Aquilo que eu falei. Se tinha um jogo pra resetar a mentalidade, pra resetar e voltar pra série, é um jogo rápido. Mas agora, eu não consigo deixar de não ter medo dessa zicada do Skit. E ver se eles não vão, mais uma vez, cometer um erro gigante e acabar cedendo vantagem pra Wann. Olha, eu gosto de usar o Purificar aqui em cima. Enquanto isso, do outro lado, o Erasus vai garantir esse primeiro dragão das nuvens a favor do time da Rensga. Afinal de contas, a Wann tem dois dragões ali. Eles podem ceder esse primeiro dragão sem problemas. E eu queria fazer um comunicado aí, ô Rensga. Depois vai chegar um e-mail falando que eu não tenho nada a ver com essa ziga do Skit. Na rota de baixo. Enquanto isso, o Kiari vem trabalhando. Veio pela parede o Erasus. Skybart unta. Mas tá complicado a vida dele. A dama de ferro é quem deve levar o Abate pra casa nada. Chega por ali o Kiari. Manda o Gasparzinho. E tá lá o Abate. Mas olha, o Skybart jogou muito. Quase que ele levou os dois. O Erasus saiu sem vida. O Kiari também saiu sem vida. Mostrou que ele consegue se defender, sim, debaixo da torre. Ele tem resposta. Tem como brigar. Enquanto isso, na parte superior. Ah, os Minions aqui vão embora. O Black já fez questão. Ele ainda colocou pra dormir ali o Will. Ia ser difícil pra eles engajarem. O problema é a rota de baixo. Porque o Kiari ficou vivo. Você falou que foi por pouco. Beleza, foi por pouco. Mas o Kiari agora tá nessa torre com a força da Trindade. A dama tankando. E vários fantasminhas levando ela pra casa e garantindo mais vantagem. Mais ouro na mão dele. Assim, foi por pouco que o resto do time ele fez nada. Absolutamente nada com isso. Não tinha muito o que fazer, né? Eles estavam tentando pressionar a rota do topo, onde o Black segurou sozinho contra três pessoas. Então, um cenário difícil por todos os lados pra Team One. Mais uma vez um jogo passivo. Mais uma vez um jogo em que eles ficam esperando o adversário. Dessa vez não tem o Will com campeão agressivo pra poder compensar isso. E ele encontrar algumas brechas e pelo menos parar o Erasus. É o Erasus que tá rotacionando muito, que tá achando esse jogo. É uma partida que a Team One fez essa série toda. O que parece que dessa vez a Rensga vai conseguir finalizar. É, a Rensga veio pra fazer o que a gente esperava da Rensga que a gente viu de segundo lugar. Que é a Rensga jogando bem um early, transicionando bem e fechando o jogo. Porque é isso que a gente tava esperando. Os dois primeiros jogos da série da Rensga foram atípicos. Foram jogos onde eu comentei com vocês. Eu não sei se eu falei aqui na live, mas eu comentei no intervalo certamente. Que eu achei até um certo desespero deles pra tentar fechar o jogo em alguns momentos. Que foi o que levou a vantagem da One pra eles voltarem e garantirem esses dois primeiros pontos. Agora sim, a gente vê uma Rensga sóbria, uma Rensga jogando o que a Rensga joga. Inclusive falando no que a Rensga joga, olha na rota do topo aqui. Porque tem a chegada do Zirig e do Erasus e com isso o PBL e o Jojo já falam assim Não, beleza, eu tô indo embora. Eu não quero nem essa briga. Não tem briga. Não existe essa briga realmente. O Erasus agora com a Morgana do lado, bota o escudo negro, vai pra cima. Não tem muito quem pare. É o que a gente já ouvia falar. O Dudu tava com um feeling, né, de que tava vendo o melhor time perder. Agora dá pra ver mais o early game de como eles estão conseguindo realmente emplacar. Fica ainda a dúvida. Acho que depois dos dois primeiros jogos a vantagem parece que não tem como. Mas vamos ver se eles acham uma maneira. Olha a chegada do Erasus no fundo. Pra fazer o foco em cima do PBL e ele garante o Killing Spree. Já tira a eliminação. O Brucer devolve. Só que enquanto isso o Kiari também vai levar um abate. O Black embaixo da torre. Veio pro dive. A dama tá atancando. O Will vai sendo focado. O Black vai acabar recuando. O time da Rinsga perde o Kiari ali numa jogada que não podia ter acontecido. Gente, calma lá. Calma, calma, calma. Calma. Olha o pessoal emocionando. Olha a Rinsga indo pra cima. E foi por pouco, tá? O Will jogou muito bem. O Sky Bart quase que esquece do Kiari e não vai lá pra dar o tirinho pra finalizar ele. Mas você vê uma tentativa de iniciação. A Rinsga chegando pra responder. Mas de novo indo um pouco longe demais. A Team 1 consegue se reagrupar. Reparem o Brucer com um abate importantíssimo por parte dele. E depois o dive sequente não foi tão bom. O teammate do GP foi, esse sim, bom demais. Porque criou o espaço. Não deixou a Caitlyn e a Morgana voltarem pra teamfight. Elas não conseguiram se reagrupar. Continuar realmente o cerco. Encaixou muito dano em cima delas. E permitiu que o Sky Bart chegasse lá e garantisse um abate pra ele. Quase que não são dois. Porque o Black também sobreviveu por muito pouco. A minha grande dúvida, meu grande questionamento aqui pra esse jogo. É a composição da Rinsga. O jogo da Rinsga até então. Não precisa, eles, nessa luta. Eles não precisam fazer essas lutas. Eles estão em domínio de mapa. A One tá tendo que mandar dois, três jogadores pra responder uma rota lateral. Por isso você consegue quebrar, basicamente, a formação deles. Pra que forçar uma luta cinco contra cinco de um dive tão fundo assim? Pra que você precisa fazer uma jogada tão agressiva com tanta vantagem? Ainda assim a Rinsga tá imensamente na frente. Mas tô com receio aqui. Eu tô com medo, cara. De ver um raio caindo três vezes no mesmo lugar. Eu já comuniquei, já aviso a Polícia Federal de novo que em caso de investigação eu não tenho nada a ver com esse senhor chamar Skit. O time da One tá na rota do meio. Eles vão começar a botar essa torre agora no chão. O Baron pode ser o alvo da Rinsga graças ali a essa chegada do Yorick. E dessa vez é a equipe da Rinsga que vai pra essa call de Baron meio ali no desespero. Você tem a flecha de cristal, atordoamento, justamente pra cima do Black, a centelha, na pontinha, não pega. O Erasus sai com esse golpear. O time da Rinsga agora entra no modo Scooby-Doo. Vão recuando. A One não consegue contestar o objetivo. Vão ter que se contentar com essa torre da rota do meio e com o dragão que pelo menos coloca a Rinsga em xeque para um dragão da alma. Mas o principal é o barão. Eles querem abrir a base, eles querem acabar com o jogo agora. Eles não tão nem aí pra alma. Eles não precisam de alma pra acabar com o jogo. Eles querem aproveitar esse barão e terminar a partida e conseguir levar o máximo possível. E é o que eles vão tentar fazer justamente agora. Olha, o time da One quer saber sim dessa alma. Você vê que eles estão levando ali aquele dragão. O SkyBat continua na parte de baixo aqui do mapa. O Erasus vai chegar. Será que roupa não? O Will leva pra casa, garante e sai. O Erasus por ali já tira o chapéu. Mas, enquanto isso, ele vai ser visto. Os jogadores da Rinsga estão fazendo o seu recuo agora. A One tá tentando voltar pra base. O Erasus tá sendo chato. Ele tomou o pilar. Reposiciona. Só que com a chegada do Baidek e do Zirig, pode complicar. O Brússer tentou o combo. Ainda falta dano. Não conseguiu a eliminação pra cima do Zirig. Por que o maluco está de véu de banchi? É a minha grande pergunta, né? Ele tá se protegendo do quê? Ainda mais nesse jogo. Com a distância que a Lux trabalha. Tá se protegendo de uma bolha do soninho. Já tá com a proposta errada. Você tá querendo virar o dano no adversário. Ser a grande defesa realmente. Pra ser o que vai afugentar o outro lado. Tá se preocupando com a iniciação. Tá se preocupando com a bolha. Atrasa, como você falou. Deu pra ver. O dano não bate direito. O dano não encaixa tão bem. É um item forte. É um item bom. Mas, obviamente, não vai afugentar tanto o outro lado. E eu tava vendo aqui, V7, voltando um pouco com o lance do Barão. O Brússer e o Jojo acabaram indo pra tentar fazer o Dragão. Enquanto o resto do time voltou. Então, rolou essa desconexão entre todo mundo. E o ultimate da Lux ficou faltando justamente esses passinhos a mais que eles deram pro Dragão pra eliminar o Erasus. E com isso, talvez, teria mudado o lance. Teria, quem sabe, virado o Dark Will, daí se jogar ali e tentar roubar. Mas, acabou não dando certo. A Renz agora tem as ferramentas pra tentar finalizar. Eu costumo falar que, em jogos, 1%, né? O valor de 1, em geral, ele faz muita diferença. Daí a prova. Um passinho a mais poderia ter mudado a história daquele buff do Barão. Por enquanto, nessa rota de baixo, a Renz aproveita. Eles têm esse buff, sim, na mão deles. Vão tentar colocar pressão. O perigo tá na rota do topo. Chama-se Kiari. Sempre se lembre de Memento Mori. O Iori, que tá com tudo lá pra poder puxar. Inclusive, ele quer a torre do Nexus junto do Erasus. Eles não param. O Sky Baixa ainda não tá num ponto onde ele consegue ter esse dano muito alto. Fica ali a Dama de Ferra. Ela vai acabar sendo eliminada. O Kiari recuou. Mas, na rota do Meio Olho Black, ele tem os Minions Sona batendo na torre. Tirando dano. Levando e fazendo o que ele pode. Arrancando metade da vida do PBO. Essa torre não tem como resistir. O Kiari e o Erasus, mais uma vez, são chatos. Colocam Minions pra dentro da base inimiga. Pra dentro da base da One. E, dessa vez, a One se encontra no ponto onde eles vão precisar de milagre nesse jogo. E comprar tempo suficiente pra tentar alguma coisa. Porque a Rinska tá fazendo o seu. Pra começar a sua história no Reverse Sweep. Pra começar a tentar essa chegada na grande final do circuitão. Vamos ver se eles conseguem fazer justamente isso. Então, se dividindo bem. Poderiam estar trabalhando só em duas rotas. Deixava agora essa rota inferior aí. Se junta com a Zoe na rota do meio. Trabalham entre o topo e a rota do meio. Pra conseguir abusar do pouco da pressão do York mais. Pra permitir que ele chegue mais perto da torre. E, assim, levar o inibidor da rota do meio também. Você se dividir em três rotas quando você não tá com alguém. Quando o time adversário tá conseguindo limpar o mundo da Diminals. Não é tão bom. Porque daí você não consegue quebrar realmente o inibidor. Ou afastar tanto o adversário. Coisas que eles poderiam ter feito nesse meio do caminho. E ter mais pressão agora. Ainda assim. Aproveitaram bem o Barão. Abriram a base adversária. E agora vão tentar se reagrupar. Pra não deixar a alma passar pro outro lado. E acho que no próximo o Barão finalizar o jogo. Talvez. Olha, eu vou falar que se essa alma for pro time da One. Quem sabe a One respira. Seria o jogo deles agora. É não deixar aquele Barão. Tentar de alguma forma roubar. E levar essa alma pra casa. Eles precisam de tempo. Eles precisam segurar esses avanços da Renz. Deixar o Sky Bart em um ponto. Onde quem sabe ele consiga pelo menos lidar direito com essas rotas laterais. É, ele limpa a onda de Minions. Ele consegue limpar a onda de Minions. Ele fez uma build um pouco mais defensiva. Pra lidar com o York. Que ele precisava. Ou no caso do GP. Ele realmente precisava. Porque o York tava atropelando ele. Então ele tinha que se manter de alguma forma. Poder colocar o barril pra limpar a onda de Minions. Então. Tá ali. Tá limpando. Tá bem. Tá agora com o Sterak também. Consegue. Tancar melhor o dano adversário. Enquanto isso. O Renzga. Tá tentando achar uma forma de finalizar. De. Controlar as waves. Mesma situação passada. Os oi num canto. O Kiari do outro. E tão levando tudo. Falando no Sky Bart e no Kiari. Olha essa rota de baixo. Vai ter a chegada do Will. E do PBO. Só que lá em cima. O Erasus e o Black vão começar a puxar pra dentro da base da One. O Will vai colocar o pilar. Já para o Kiari. A flecha do Cristal passou em branco. Não. O Will ainda ajeitou. Ele agora vai tentar fazer o foco. Não consegue pegar essa lentidão. Do outro lado do jogo. O Erasus tira uma eliminação pra cima do Jojo. Com esses minions agora. Com quatro jogadores. Eles ainda conseguem forçar. Porque agora é o Kiari quem vira o jogo. E não vai deixar os jogadores da One recuarem pra base de graça. A Dama de Ferro vai fazendo a sua parte. Já chama o toque musical dessa vitória. Porque o time da Rensga tira essa torre. Voltou o inibidor da parte de cima. Com a morte do Kiari agora sim. Eles começam a recuar um pouco. Volta a Brucer. Volta o Will. Mas a base da One fica sem dois dos seus inibidores. E sem uma torre do Nexus. Tá conseguindo fazer muito bem agora a Rensga. Aproveitando que o Yorick é absurdo. É absurdo o que esse campeão consegue fazer. É realmente muito forte. Ele é um V3. Ele quase levou os três que estavam em cima dele. Pra mostrar a força que é do que ele pode fazer. Vai garantir a alma agora, Team One. No entanto, não é aquela alma. E assim, é uma alma meio torta. Porque a Rensga se decidir que fala assim. Olha, vamos controlar esses objetivos. Eles vão levar o barão. Vão empurrar-se. Caso não acabe o jogo. Eles podem fazer assim. Ok, obrigado pelo ancião. Nossa! Eu ouso dizer. Se não tivesse de Banshee, tinha levado esse barão. É, sim. Aí acho que teria o dano pra ter levado. Faltou um pouquinho ali mesmo. Pra finalizar. Mas nesse ponto... Não é build que faz. É o segundo jogo que o Brucer não joga. O jogo de Vitor também foi bem ausente como um todo. De criar, de fazer, de responder. Foi alguns ultimates, alguns lances, né? Tava lá. Mas é isso. Tá assistindo o jogo dentro do Semino's Rift em grande parte. E... Nesse é mais um exemplo. Quero ver que ele voltar. Se tivermos um próximo jogo realmente, como que ele volta. Olha, por enquanto a Rensga começa a vir pra essa sua primeira vitória nessa série. Lembrando, é uma melhor de 5. A Rensga tá numa situação onde eles precisam de 3 vitórias, gente. Não é pouca coisa. A torcida da Rensga tá passando mal em casa. Por enquanto, o Brucer já ulta. Vai tentar limpar Minion. Vai tentar comprar tempo pra esse time da One. Eles têm esse dragão, mas como já foi falado, não é um dragão que consiga um impacto tão grande. Contra esses Minions do Barão. Contra esse Oric puxando. Você faz o quê? Você envia 3 jogadores. Um deles tá preso no cercado. Os outros dois conseguem passar. O Kiari vai tomando a lentidão. Passa do outro lado. Tenta a chegada do Black. Ele no meio de 3. Ainda leva 1. E com isso agora, quase na manga vai chegando. Bateu justamente na cara do Will. Mas a chegada do Black tava lá pra poder garantir essa eliminação. Pra cobrar. Do outro lado, o time da Rensga veio destruindo o mapa. Veio limpando. Veio patinando o Summoner Drift. A Rensga começa a trabalhar no seu sonho. O Nexus vai descendo. E é vitória da Rensga em Summoner Drift. 2x1 nessa série. Os Cowboys respiram. E que uma vitória importante, Versace. Porque a gente comentou até agora. Tanto pra mim quanto pro Dudu. A Rensga foi o melhor time nos 3 jogos. Eles erraram na hora de finalizar nos 2 primeiros. Mas agora eles conseguiram achar uma composição que não tinha como errar. Que dava pra finalizar. Que na força bruta eles conseguiram essa vitória. Então se eles continuarem isso pro próximo jogo. Eu consigo ver tranquilamente o jogo de número 5. E olha, uma vitória como essa. Dado o que aconteceu nos 2 primeiros jogos. Mostra que a Rensga não ficou abalada. Conseguiu manter a mentalidade. Veio com o jogo agressivo. E finalizou de maneira rápida. A One tá fazendo algumas escolhas flexíveis. Tentando apostar em algumas coisas pra lidar com a rota. Mas a Rensga tá vencendo no mapa. Então é importante que a One fique de olho nisso. Porque pode acontecer sim uma virada aqui, Versace. Olha, eu vou fazer o seguinte. Pra tranquilidade dos Cowboys, Dudu. Então, por favor, vamos revir um pouco desse jogo. Vamos pros melhores momentos. Melhores momentos que são de realmente uma construção de snowball. Por parte da equipe da Rensga. Em alguns momentos ali, eu só não vou conseguir copiar meu amigo GSTV aqui. E dizer que foi o clean do clean, ô Skit. Porque realmente teve algumas jogadas ali. E no meio da partida, acabaram pesando bastante. Principalmente aquela luta que eles tentaram fazer na torre tier 2 do meio. Mas no geral, o Piari passeou nessa rota superior. Conseguiu a partir do momento que ele não era mais tão pressionado assim por esse GP. Teve vantagem. Levou praticamente a torre sozinha. Ainda teve um heralto que ele praticamente também garantiu essa torre tier 2. Ficou com uma rota gigantesca pra conseguir toda essa pressão. E com 16 minutos de jogo, já tava acontecendo o cenário. Que tinham que ir 3 jogadores da equipe da One pra tentar responder ele numa rota lateral. Isso abre muito espaço quando o time tá fazendo um trabalho de mapa tão bom quanto a equipe da Rensga. Eles aproveitaram, destruíram a rota do meio. Destruíram a rota superior, já que o Piari tava lá no bote. E com isso, a equipe da Rensga foi pouco a pouco construindo. Não conseguiu dominar tão bem assim os dragões. A questão da alma não ajudou tanto a One. Se fosse o mapa infernal aqui, a One teria uma condição de vitória um pouco mais concreta, digamos assim, pra apostar nesse objetivo. Mas enfim, o Erasus ficou muito forte. Todos ficaram muito fortes. E apesar daquela afobação ali um pouquinho no meio, no geral eles não tiveram muitas dificuldades pra encerrar o jogo. É, era o jogo deles. Essa era a partida que dava pra ganhar muito rápido, muito fácil, com um membro que tava traindo a atenção de 3 pessoas. Esse último lance é absurdo. É ridículo. Olha, soltei essa palavra. É ridículo. Ele leva um, quase leva o segundo, pra daí chega a Zoe levar o resto. Não tinha resposta. E de novo a gente vê uma One muito passiva, muito lentinha, só respondendo o time adversário, esperando o erro. A Rensga até errou, mas não foi grande o suficiente pra dar uma virada, pra dar uma vitória pra eles. Gostaria de novo, de ver aquela Team One que vocês comentaram da última semana da fase de pontos, que jogava pra cima, que jogava pra criar, que ainda não apareceu. É, eu acho que a One tá falhando um pouco, talvez, nessa prioridade da Lux. É um flex legal, dá pra montar muita coisa. A gente viu eles adaptando ela pra um suporte sem a zona, jogando na rota do meio. São questões de draft interessantes. Mas eu sinto que no mapa a Lux não tá ajudando muito a contestar o que a Rensga tá propondo. E isso não aconteceu em nenhum dos três jogos. Então quero ver a One fazer um draft um pouco mais padrão, digamos assim, pra tentar contestar na questão de mapa. A One sabe jogar o mapa também. Então é isso que eu espero pra essa próxima partida. Olha, eu vou fazer o seguinte com vocês. Já que hoje é dia do estudante, a Rensga aprendeu com os seus erros. Já que hoje também é dia do garçom, eles apresentam pra gente uma série. E já que hoje é dia do advogado, eu vou fazer direito. E Dudu, por favor, chame MVP. Olha, pode colocar nos autos aí, então, que o destaque dessa partida é o Kiari. Não tem nem muito recurso nesse processo. Ele realmente fez o que quis, conseguiu habilitar todo o mapa pro time da Rensga. E com isso, desde os 16 minutos. Que tinha onde ridícula essa jogada ali dos 30 que tinha três. Já tava acontecendo desde os 16. Esse Ori que aí realmente passeou nessa partida. Ele conseguiu toda a vantagem. Não tem nem muita contestação aí, não. E é justamente o que a gente tava falando que precisava aparecer da Rensga, né? No primeiro jogo ficou mais ou menos, no segundo tentou, mas também falhou. E agora destruiu a partida. E se a Rensga continuar construída em cima dele, podemos ter aqui uma série, uma reviravolta muito forte. E V7, tem que ficar de olho nessas escolhas da rota do topo. Uma questão que tá acontecendo nessa série é que o topside, quem tá saindo forte dessa disputa, essa é uma vertente não somente dessa MD5, mas de todos os confrontos de Juan e Rensga no campeonato. Com o Sky Bart e Kiari aí, vão chamando os holofotes dessa série. É, rapaz. E holofotes chamo eu, porque daqui a pouco pode ter o quarto jogo e último dessa série ainda. A Juan tá com 2x1 ainda pra cima da Rensga. Situação delicada. E você que tá em casa já sabe, não sai daí. Porque o circuitão volta. Até já.